Neto Raqueiro Jura que essa paixão jamais será Palavras, apenas Palavras, pequenas Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, momentos Ei, tá menino? Isso é Neto Raqueiro Falando de amor Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras, apenas Palavras, pequenas Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, momentos E o fenômeno da raquilada Palavras, momentos Palavras, momentos Palavras,ongs,